Gente, eu sou o Vavá, moro em Cachoeira do Brumado e estou entrando na vida pública com muita sinceridade e honestidade. Sou um homem do campo, conheço toda dificuldade de cada um na região. Então aqui estou eu, propondo meu trabalho na vida pública para fazer o que é certo e com honestidade na cidade. Não estou aqui para ouvir opinião de ninguém, é a minha opinião, com a sinceridade e com muita amizade que eu tenho. Eu creio que vai dar certo e pode contar com o meu apoio que eu vou estar aqui o tempo todo. A minha casa não tem campainha para vocês que acabarem, tem campainha para me chamar. É só me gritar toda a vida, não só na vida pública, mas na vida pessoal. Eu estou o tempo todo à sua disposição. Tanto faz, do jeito que você precisar, eu estou lá o tempo todo. Sou um cara pobre, simples e humilde. Eu sou criado na roça e sei a dificuldade de cada um. De um professor ou sei a dificuldade de um garimpeiro. Conheço a dificuldade dos roceiros que trabalham na roça. Um motorista, de um mecânico, eu sei a dificuldade de cada um. É por isso que eu estou aqui para trabalhar honestamente para a Mariana. Eu estou afiliado no PTC. O meu número é 36112. Então eu conto com os seus apoios para juntos a gente fazer uma Mariana melhor. Mariana melhor. Mariana melhor. Mariana melhor. Mariana melhor. Pois seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.